Deputado Fernando Hugo Colares, os coreanos agora vão participar do empreendimento para o Ceará porque a Petrobras realmente não tem condição. Será que sai o empreendimento para o Ceará, deputado? O que nos deixa enfurecidos como cearenses é o ato de fazerem o povo cearense besta, idiotizado. Desde quando Lula, Dilma, Sérgio Gabrieli e Graça Foster vêm enganando a todos nós, dizendo que a refinaria vem, que a Petrobras vai bancar, que vai ser a maior refinaria de beneficiamento de petróleo, 300 mil barris por dia e hoje as manchetes estampam que a refinaria na planta original será dividida em três módulos e será feita através do governo do Estado em contrato com o grupo coreano. Ora, meus senhores, chega de ser envergonhice, não vamos ser bestas ao ponto de aceitarmos e acatarmos a enganação. Mentira de toda a estrutura do governo federal para com o povo cearense, que agora reza muito para, em vez daquele sonho dourado de uma grande refinaria, termos, pelo menos, uma refinaria de porte pequeno para que faça-se naquele terreno uma edificação que engrandeça a economia do Ceará, minimamente que seja como é o modo proposto por esse módulo de 100 mil barris.